Obrigado meu grande, Luiz. Obrigado a toda a sua equipe que veio aqui prestigiar o nosso evento. Rapaz, me sinto lisonjeado de estar pisando nessa terra abençoada por Deus. Alto Garças recebeu a gente com muito carinho. Primeira noite de festa, pô, tem um balanço, rapaz. Esse negócio vai ferver demais. Tô feliz demais com essa festa. Bom, a gente sabe que no futebol o locutor ali espera o gol. E no rodeio o locutor espera o quê? Os oito segundos e a parada do peão. O peão tem que parar, o povo gritar. Ah, é aquela emoção. Tivemos algumas paradas que você sentiu um pouquinho dessa emoção. Rapaz, que festa linda. É, só tá começando. Já que tá começando, quero te pedir um verso pra quem tá nos assistindo agora nesse momento. A festa boa em Alto Garças começa na quinta-feira com muita cerveja gelada, mulher e bonita pipoeira. O desquite do vaqueiro no Alto Garças só vem na segunda-feira.